Olá, ouvinte e espectador da Sonora, aqui é Jason Prado, eu estou aqui com Rodrigo Awad, que é um finalista do Festival Sonora de Música de Niterói, competindo com Tomorrow. Olá, Rodrigo, bem-vindo à Sonora. Olá, Jason, olá, equipe da Sonora, olá, ouvintes, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui com vocês como finalista, com a música Tomorrow, uma música realmente muito boa. Meu nome é Rodrigo Awad, eu estudo música desde a minha adolescência, já estudei na Escola de Música Vila Lobos, já estudei também na Berkeley College of Music, conservatório de música também de Niterói, e sempre enxerguei a música como uma forma de bem-estar emocional, físico, psicológico, todos os tipos de bem-estar. Para mim, o ato de pegar um violão e estudar é também um ato espiritual ali em cima de tudo, né? Isso nos preenche e nos faz tão bem que transpassa esse bem que faz a nós, músicos, para as pessoas que são impactadas com a música. E, assim, a inspiração da Tomorrow realmente vem de uma pegada que eu tenho ouvido bastante de lounge, que é um tipo de música que também o pessoal na Europa tem produzido bastante, onde a gente trabalha com menos acordes e com melodias e letras mais marcantes e repetitivas, mas para criar um certo lapso de tempo dentro da canção, para fazer com que as pessoas entrem numa frequência diferente. E aí a música em si, ela também, ela acaba refletindo, né? Se aquele seu amanhã vai acontecer ou se aquilo que você está imaginando é uma certa ilusão. E ela brinca com isso, essa canção. E ela brinca com isso, ela brinca com isso, ela brinca com isso. E aí a música em si, ela brinca com isso, ela brinca com isso. Por que eu não posso viver em um mundo full of fantasies? Parece que eu perdi um mundo que vai existir Tomorrow, my dream is of you 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 Então, meus amigos, aqui de Niterói, eu tenho pedido para que vocês votem na canção Tomorrow, uma música maravilhosa. Eu conto realmente com o seu voto today para a música Tomorrow. Beleza, Rodrigo. Estou torcendo aí por você. Boa sorte. Vamos esperar aí. Muito obrigado, Jasão. Nos encontramos na live no sábado, ok? Beleza. Estamos juntos. Estaremos lá. Um grande abraço, então, para você e boa sorte de verdade, tá? Um grande abraço para todos nós. Muito obrigado. Valeu, tudo de bom aí. Tchau, tchau, tchau.